Música Mulher, é teu olhar manzinho, coisa de criança, modos de mocinha Mulher, é teu olhar manzinho, coisa de criança, modos de mocinha Mulher, é teu olhar manzinho, coisa de criança, modos de mocinha Mulher, é teu olhar manzinho, coisa de criança, modos de mocinha Mulher, é teu olhar manzinho, coisa de criança, modos de mocinha Juventude intensa, sonhos impossíveis Acredita e grita, mulher A tua grandeza é muito executiva És minha medicina, mulher Minha mais segunda, coisa mais docinha Meu amor defeito, mulher Minha cor marrom, tem espreito, meu escuro Derrama as virtudes, mulher Amor aqui está Está, 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 está duro Aqui está, está, está Amor aqui está